O live-action de Cavaleiros do Zodíaco, nem saiu, mas já tá ruim, cenário transparente. Bora lá ver o que o Piscine, né, achou do live-action, que nem saiu ainda. E aí, rapaziada, como é que cês tão? Bom? Tamo aqui hoje, videozinho, né, daquele jeito. E, cara, eu acho muito bom ter colocado esse formato aqui no cenário. Também acho, acho perfeito, eu adoro como você se apropriou do escritório do nosso querido Eiichiro Oda. Eu consigo falar dessas tosquices menores, como o filme live-action de Cavaleiros do Zodíaco. Mano, não tem como isso ser bom. Vocês já devem saber, meu... Assim, até tem, né, mas pelo que eu vi o pessoal comentar sobre os trailers, foi uma merda. Opinião sobre live-actions de anime, dado que eu fiz vários vídeos sobre o assunto. Mas, pra resumir, é tudo ruim, é um baita de um desserviço pra obra original. Inclusive esse daqui. Só que esse daqui tem um bagulho especial. Os filmes que eu falei, a maioria... É o novo Dragon Ball Evolution? Pô, o Dragon Ball Evolution veio no cinema, tá? Foi uma merda. ...eram japoneses. E tinham um baixo custo de produção, tá ligado? Então até justificava de serem ruins. Ah, o filme de Cavaleiros do Zodíaco é hollywoodiano? Porra, vai ser uma merda. Mas esse daqui... Esse daqui é hollywoodiano, mané. E tá com a Toei por trás ainda por cima. Bom, mas eu reage... Ah, então, assim, né. A Toei Animation costuma fazer. Ou melhor, a Toei Animation, ela trabalha com o Tokusatsu faz muitos e muitas décadas, né. Então ela tem experiência com esse tipo de coisa. Citar a Toei nesse caso é algo positivo, PC. Mas vamos lá, né. Deixa eu comentar aqui do trailer. Eu abri umas informações aqui pra ver uns bagulho. O quê? Tu abriu informações? Que porra é essa, Gabriel Perecino? Tá maluco, irmão? Tá pesquisando agora? Ah, velho, não dá. Aí não dá. E eu vi que o Andy Shang, que é o cara que fez as coreografias do Shang-Chi, vai ser o cara que vai fazer as coreografias desse filme aqui também. Pô, as coreografias de ação do filme de Shang-Chi são legais, cara. Shang-Chi que é um bom filme, né. O problema é que lá na metade dele se torna um filme da Marvel, né. Parece que o filme lembra que... Ah, não, eu sou do MCU. Calma aí, eu tenho que virar uma merda. Aí se perde. Eu não vi Shang-Chi. Eu não ligo pro filme da Marvel pra falar a verdade. Eu tô de saco cheio. Mas eu vi uma galera falando que isso é bom, que vai ser um bagulho legal ali. Sim, isso é bom. Então, não sei. Não sei se vai salvar o filme isso. E quem tá dirigindo esse bagulho é o tal de Thomas Bajinsky. Pô, ele é calvo, né. Isso que é foda, cara. O calvo da barba grande, ele é muito complicado. Que só fez filme bunda. Não tem nenhum aqui que eu acho que vocês vão conhecer. É o Kraythold. Sim, então foda-se. Mas bom, vamos ver o trailer e depois eu vou ver os atores que vão tá fazendo o filme. Bora. Porque eu acho que eu não vou reconhecer a maioria aqui no trailer. Então, vamos lá. Inclusive, eu vou deixar o trailer menor aqui só pra ter certeza que não vai dar problema, já. Relaxa, relaxa. O áudio bugou nos primeiros 5 segundos, então eu cortei. Perderam nada. Relaxa. Coitado do que você... Peraí, quem que é esse? Esse daí é o Shura, né. Ó, não vou mentir. Em comparação a outras... Pô, a armadura tá maneira, tá? A armadura aqui tá até que mais bonitinha. Aqui não dá pra ver muito bem, né. Porque ele tá se mexendo, mas... Parece que tá melhor que a outra. Vamos seguindo, vamos seguindo. Ó. Marinho, pá. Uhum. A Marinho até que tá legal, véi. A Marinho até que tá legal. Pô, os efeitos especiais tão legais, cara. Eu tô... Eu tô... Eu tô exagerando? Pô, eu achei legal os efeitos especiais, não. Ironicamente. Também não tem muito o que errar na Marinho, né. Vamos combinar que aqui ela é a personagem mais... Pô, se a gente comparar, sei lá, com o filme atual da Marvel, essa porra aí é ouro, cara. É simples o quesito do cosplay dela. Ah, o CGI, inclusive, aparelho num frame bom. É, tá bonitinho. Tá legal. Eu quero ver a armadura do Seiya, pra falar a real. Tu quer ver o quê? Tu quer ver o quê duro do Seiya, Piscina? Que isso, cara? Ô, tá maluco, cara? Ô. Caralho, vai desmoletizar o teu vídeo, pô, cara. Sério, esses youtubers hoje em dia viajam, cara. Viajam. Você fica vendo a armadura do cara, velho. Bizarro. Minha arma ninguém quer ver dura. Nem mole, nem nada. O Santo... Guerreiro. Caralho. É ele? É ele? O Santo Guerreiro? Ele mesmo? Que matou um dragão na lua? Caralho, esse é pica, tá? Ô, Paulo Cogos. Cipá, né? Esse que é o tal do São Jorge. Esse é o Live Action de São Jorge. Baneiro, pô. Cadê o dragão? Ô, peraí, peraí, peraí. Voltemos aqui, filhão. Essa armadura tá meio opaca? Ah, Piscine. De fato, está opaca, né? Na verdade, não. Tem asas. Então, não tem como ser uma opaca, né? A opaca que não tem asa, Piscine. Demais? Não tá, não, filhão? Ele tá confundindo os animais. Mano, que design meio que... Assim, ela tá mais, tipo, medieval, se eu posso falar, tá ligado? O que é ok, porque... Ah, deve brilhar com os efeitos especiais. Armadura vem da Grécia, parará. Mas, tipo, como a... Pô, agora o Piscine, ele deu aula de história, tá? Agora o Piscine deu aula de história, tá? Essa armadura tá meio medieval. Ué, faz sentido, né? Até porque as armaduras vieram da Grécia. Ele tá pegando a Grécia em ti e botando na era medieval. E foda-se, tá ligado? Esse é o nosso... É... Gabriel Castanhari, né? Sou fã... A adaptação pegando fonte do original tá bem esquisita e bem diferente. Pô, a armadura do live action tá mais bonita. Foi mal. Tá mais bonita. Até porque o cara aqui, ele tem um shape massa, né? Encaixa legal na armadura. O C é mó frango. Bom, eu espero que a gente tenha um take melhor aí, que faça eu mudar de opinião. Ó, caralho. Pô, tá melhor que metade dos filmes da Marvel. Cara, por que que... É o Michael Bay que tá dirigindo, na verdade, rapaziada. Por que que tem que ter míssel, helicóptero, qualquer... Que anime que eles viram? Aquele da Netflix lá? Não, mas isso aí não deve ser adaptação fiel, né, Piscine? Isso aí deve ser... Uma reimaginação de Cavaleiros. Pelo amor de Deus, mano. É pra atrair o público ocidental, Piscine. E você não tá entendendo. Para que esse filme não vire uma bagunça sem sentido. Porque eu acho que vai virar, na verdade, né? Porque depois... É uma releitura. Depois do C até o treinamento dele ali com a Marinha, era pra eles irem pro torneio, né? Mas, ok, ok. Acho que não vai rolar isso aqui. O fã é engraçado, né? Eu não tô falando especificamente do Piscine, mas eu gosto do fã que ele acha que tudo... Se for um filme live action, se for um jogo, se for qualquer merda, tem que ser igual ao original. Se não for igual, é crime. Cadeia. É errado, é ruim. É crime, cadeia. É muito doido, porque, tipo assim, cara, quando a gente pensa em adaptação pra mídias, cada mídia vai ter uma adaptação diferente. Não tem como fazer igual ao original, saca? E aí, por exemplo, isso aí é um filme hollywoodiano. É óbvio que não vai seguir o mangá à risca, por exemplo, né? Nem o anime, por exemplo. É um bagulho que vai pegar elementos, né? Os principais, Cavaleiro do Zodíaco, mas é uma releitura pro público ocidental comprar ideia, né? Isso aí serve pra poder vender a imagem de Cavaleiro do Zodíaco, né? Então, o cara assiste um filme e gosta, vai atrás do mangá, vai ver o anime, vai comprar uma camisa, e isso acaba gerando dinheiro, né? Então, é tipo o live action de One Piece. Eu tenho certeza que não vai ser igual ao mangá. E tá tudo bem. O importante é ter a essência de One Piece, saca? Ter os principais elementos. Porque é um live action que é pro público ocidental, principalmente, tem todo um sentido comercial ali, né? Pra atrair mais gente, né? Porque One Piece já é muito famoso. Mas lá no Japão. Em alguns lugares, como a França também, por exemplo, no Brasil também é muito conhecido. Mas não é tão famoso aqui como é no Japão, por exemplo. Então, atrair, né? Adentrar num novo mercado é o objetivo. É a mesma coisa pra esse filme, né? Eu não vou defender, por exemplo, o filme do Death Note, ou o filme do Dragon Ball Evolution, que são filmes merda. Mas, mesmo assim, são filmes que servem pra poder atrair fãs que não leram o mangá nem viram o anime. São pessoas que chegaram ali do nada, saca? O público alvo desse filme de Cavaleiros, claro, engloba os fãs e por isso que vai pegar elementos principais pra poder pôr ali. Mas eu acredito que o público alvo mesmo seja pessoas que nunca leram Cavaleiros e nem assistiram. São pessoas que vão no cinema assistir o bagulho e tem uma experiência nova, tá ligado? e eu acho que nesse sentido tudo bem, saca? É uma coisa que rolou e deu muito certo com os primeiros live-action Resident Evil. Eles não foram feitos pra quem joga os games, mas funcionaram demais na bilheteria com quem não joga. E aqueles live-action são uma merda, hein, meu querido? Mas sim, funcionou. Essa que é a pica. O Luffy no live-action não tem o chinelo. Já não tem a essência. Pô, esse bagulho do chinelo é chato, hein, mano? Eu acho chato esse papo do chinelo. Porque teve fã que ficou puto mesmo, cara. Teve um pessoal que tava zoando e tudo bem, mas teve gente que ficou bolada. Indignada. Não. Botasse, então, tela verde no pé do Luffy pra poder pôr o chinelo em CGI. Caralho, para. Ó. Ó. Mas bonito, tá? Quem não é... Quem ele falou? Que nome que ele falou? Siena? Eles traduziram Saúl pra Siena? Ah, eu curto um Siena, tá? Um bom carro. Ou isso é um bagulho que, tipo, sempre foi em inglês e eu não tô sabendo? Ah, é o Iki? É o Iki ali? Ah, o Ikizinho. Aí, mané. É, a armadura dele... É, tá... As armaduras estão bem tokusatsu, né, mano? Eu acho que a presença da Toei nesse filme ajudou bastante nesse aspecto. Não, a armadura dele ficou bem sem graça, né? Ficou meio sem sal. Tu nem tá vendo, Pissin? Isso aí é um frame todo borrado. Como é que tá sem graça, sem sal, Pissin? E tu nem vai comer a armadura? Pra que que tu quer que tenha sal na armadura, Pissin? Tu tá ficando doido, Pissin? Tu tá enlouquecendo. Em comparação à... à do anime, pá. Mas... Bom, pelo menos eu tô colocando mais cavaleiros. Porque até agora a gente não viu, tipo, o Shun, o Iki, que eles já deveriam estar aparecendo nessa parte. Até antes do Iki, na verdade. Mas... Bom, espero que eles apareçam no filme. Na verdade, eles não precisam aparecer, né? Porque se for uma releitura, e for pra ser um filme só, não tem lógica ter todos os cavaleiros. Tipo, pode ter. Mas eles precisam mesmo aparecer? Todos? Mesmo se for uma releitura? Pô, vocês estão subestimando o cinema hollywoodiano, galera. Mas tudo bem, eles precisam aparecer. Hum, tô achando que não vai ter mais nenhum personagem ali não, hein? Bom, beleza. As minhas expectativas já estão no chão, filhão. Porque, além de... Já estão no chão? Pra parecer meio tosco a história, porque, obviamente, eles não vão adaptar aquele arco do torneio, tá ligado? Que é um ponto bem forte, é bem legal, tá ligado? Mas por conta de ter várias armaduras, vários... É, não vi nada tão ruim, não. Eu vi um monte de gente reclamando nas redes sociais e, realmente, não vi nada de tão... criminoso, não. Os personagens... Mas pode ser também porque eu não sou fã, né? Vai ver o fã, ele... Ele viu coisas. Diz que o filme vai ver como descart... Cavaleiro do Zodíco sempre foi tosco. É, tu tem uma... Eles estão fazendo uma história mais original. Eu sou bem ok com fazer isso, principalmente quando é um filme, lá na adaptação, vai ter mudanças. Olha como o piscinamento realmente aberto, olha. Mas eu espero que eles não façam uma história genérica. Ah, mas vai ser... Eu bem que eles colocaram ele... Mas, cara, assim... Cavaleiros do Zodíco meio que já tem uma história genérica, né? Assim, né? Não pra época, né? Porque se a gente for pegar o Cavaleiros da época, Cavaleiros, na verdade, não é genérico. Ele foi inspiração pro que hoje é genérico, né? Temos que combinar também, né? O helicóptero, explosão, aí... Já tá virando outra coisa, né? Já não é Cavaleiros. Pelo visto, a gente também não vai ter o Yoga, o Shiryu... Sabe o que pode acontecer? Eles lançarem esse primeiro filme, ver se deu certo e fazer um segundo filme com o Shiryu, o Yoga e tudo mais. Porque eles não apareceram no trailer em nenhum momento. Pode rolar. Contando com o Truiki, e eles têm bastante participação nesse momento da história aí no anime, pra falar a verdade. mas tomara que eles apareçam. Inclusive, a gente vai ver isso daqui agora no elenco, pra ver que... Aí, ó. Vamos ver agora. Vamos confirmar agora essa porra. Quem são os personagens? Porque eu vi ali no trailer e eu não soube reconhecer ninguém que não era o Seiya. Ok, o ator do Seiya é o mais tranquilo aqui. Ele é foda. É porque não tem como fazer muito mais fial que... É o ator que... tá interpretando o Zoro, né? No live action de One Piece. Gosto dele. E ele apareceu no filme do Samurai X, aparentemente. Então, mano, ele já tem uma experiência aí com esses live action de anime. Eu não assisti, mas falam muito bem. É, também vi mais falar bem do live action de Samurai X. Esse live action. Então, ok, vai. Tá, beleza. Agora, os outros personagens eu não posso dizer a mesma coisa. Essa mina aqui vai fazer a Sayori. Ah, isso... Não, não gostei... Ah, sei lá. Não dá? Calma, né? Eu não tô pedindo uma mina de cabelo rosa também. Pô, mas no filme ela tava de cabelo rosa? Pô, mas também... Calma aí, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. É só ela pintar o cabelo. Ou pôr uma peruca. Calma também, né? Também, mas... Cara, isso é uma foto da atriz, não é ela. Lá. Pode ver que ela tá provavelmente... Se você quer uma foto dela, eu acho que num bagulho da Annabelle, inclusive. Ela tava loira no trailer? Ah, que bom então, né? Tô tocho com o cabelo roxo. Sei lá. Não, não clicou comigo, não. Só que a brisa desses caras bateu forte pra escolher quem vai fazer o Mitsumasa. Aquele velho lá, que vocês lembram. Calor do Zodíaco, o vô da Sayori. É este rapaz aqui. Pô, ficou foda, tá? Caralho. Gostei, ficou foda. Olha, não é... Bom ator. Nada não, mas eu consigo ver as diferenças. O Sean Bink, eu acho que eu tô pronunciando o nome dele certo, não sei. Nada a ver, filhão, né? Vamos combinar aqui? Não, ficou maneiro. E por isso que eu não reconheci ninguém que... Puta, que pariu, filhão. Não tinha um ator que... Sei lá. É, não tem ator 2D, PC. Não tem ator 2D. Pra combinar-se mais com aquele personagem? Não tinha... Tinha que ser ele? Tem certeza, rapaziada? O mano que vai fazer o Wicked Fênix vai ser esse cara aqui. Assim. Massa, massa. O Wicked tem uma cara malvada, né? Ele é um personagem mais... Tá... Não sei se esse mano aí vai... Pô, se ele pega uma foto do cara rindo e vai me criticar que o cara não tem cara malvada, tá de sacanagem, PC. Vou te perguntar mais uma vez no segundo vídeo seguido. Tá de sacanagem, PC. Servir muito bem pro papel, né? Eu espero estar errado. Porém, já mudo de opinião agora, filhão. Que eu não acho que eu tô errado, não. Eu acho que esse malandro aí não combina nada com o Wicked Fênix. Parece o Felipe Neto. Porra, aí vocês pegam um penado, hein? Fênix pra falar real. Ah, sei lá, cara. Ninguém combina, PC. Porque o Wicked Fênix não existe. Esses personagens aí não existe nenhum deles. Cara, tipo, live action de anime já é uma péssima ideia por si só, mas o elenco desse daqui... É tudo ficção, Liyama Torrinco. É tudo ficção, Liyama Torrinco. Parece que tá bem ruim. E bom, esses são os personagens confirmados até agora que eu consegui achar que faço. Sinceramente, eu acho que esse filme vai ser um baita de um fracasso, mas eu vou assistir e vou trazer um vídeo aqui no canal. Porque, mano, esse trailer, assim, o CGI do trailer tá legal. Tá bom. Vai, a gente pode falar isso daí. A coreografia talvez fique boa. Tá legal também, hein? As armaduras tão legais também. Mas as armaduras... Tão legais. Os atores... A vibe do filme não tá muito cavaleiros pra mim, tá ligado? Com explosão, míssel, a puta que... Pô, não é muito cavaleiros isso daí pra mim. Sinceramente... Tá certo que adaptar o início de cavaleiros pra um filme deve ser um bagulho meio difícil, principalmente porque o início é um arco de torneio, que é um bagulho, né, não muito fácil de se mexer. Mas aí volta pra aquele meu argumento clássico. É melhor nem fazer. Pra que que tá fazendo se o bagulho vai ficar tão diferente assim? Caralho. Ah, piscine. O sistema, piscine. O sistema capitalista, piscine. Quietinho, piscine. O piscine tá sendo inocente aqui. Não sei, mano. Depois de ver tanto live action de anime ruim, a minha fé nesse... Nunca é por amor, piscine. Nunca. Esse bagulho que vai ser bom é pouco pra porra nenhuma. E eu também tô sabendo do live action de One Piece, que eu não sei se vai ser uma série, qual é que vai ser. Sério, sério. Só vou te dar um spoiler. Vai ser horroroso. O anime do pirata que estica em live action. Mano, não é possível, filhão. Mas bom, era isso que eu tinha pra falar de Cavalos aqui hoje. E se algum... Ele acabou de descobrir que vai ter live action, já tá metendo a pica. Nem viu nada do negócio. Louco aí nos comentários se tiver esperançoso, se tiver ansioso pra esse filme. Mano, por favor, me explique aonde está a possível qualidade dessa... dessa película cinematográfica que eu não consigo enxergar. Dessa película, eu já não sei, mas assusta esse belo cabelo que você tem, né? Espenteado. Tá bom, rapaziada. Por hoje é isso. Semana que vem a gente tá de volta aqui com mais conteúdo no Cenário Parente. Então, se inscreve aí, deixa o like. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Bom vídeo, hein? Bom vídeo de Gabriel Perecini, hein? Espero que esse live action saia e seja uma merda pra ele ficar puto e fazer outro vídeo reclamando, tá? Com todo respeito, meu querido amigo Gabriel Perecini, né?